O que é isso? Não, eu não acreditei Eu falei muito bem Ah, eu sou o meu! O meu nome do meu pai Você pode me dar o nome do meu pai Ah? Você não sabe o que eu estou fazendo Eu não sei... Você acha que você está falando? Você... Você não sabe quem eu são Eu... Quem é isso? Sim. O que é o trabalho do Câmara de Câmara de Câmara de Câmara? O que é isso? Não, é isso. O trabalho do Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. Você, você conhece o nome? Sim. O que é isso? Vamos, Cânto. Nós também ainda estamos. É isso mesmo? É isso mesmo? Você... Não tem nada que dizer. Não tem nada de dinheiro. Não tem nada de dinheiro. O que é o senhor? O senhor é o seu pai do Câmara de Câmara de Câmara. Então, o que é isso? Eu também sou um homem de Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. O que é o seu pai do Câmara? Não tem nada de dinheiro. É isso mesmo. Eu estou indo para o seu pai do Câmara de Câmara. É isso mesmo. Então, é só um homem de Câmara de Câmara de Câmara. Não tem nada de dinheiro. Eu não tenho nada de dinheiro. Eu tenho que ir para o seu pai do Câmara de Câmara. Mas o meu pai do Câmara é um homem de Câmara. Você vai para o seu pai do Câmara de Câmara. Bem, não é? O que foi? Você encontrou um novo cão? Você é um bom tipo de coisa hoje, né? Não, não é... Não é? Então, o que é que você está fazendo? Mas você pode ganhar tudo em que você compra. Você pode me fazer tudo bem. Você não pode ter que ir. É ruim. Mas, o senhor, se você gostar de que você tenha um dinheiro, você vai fazer isso? Você pode ter que fazer isso? Você pode ter que ser bem. Eu sei que não é um problema que não é, mas não é um problema. Mas eu vou colocar a forma que eu vou fazer o mesmo tempo para o outro. É isso aí. Você... Você tem uma voz diferente de sempre? Oh, você tem um problema muito bem. O que? Quem é você? Tchau, tchau. Ah, que... Keiko, a primeira vez foi um trabalho. Mas agora eu estou realmente... Ah! Você já está quieta. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Você pode me ajudar a ir para o senhor Genda. Se você quiser ir para o senhor Genda. Sim. Você pode me ajudar a ir para o outro lado. Você pode me ajudar a me ajudar. Me ajudar a 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 me ajudar. Mas... O que é isso? Que pode ser mais importante. Vamos lá, Kiko. O que é o seu negócio? É logo lá. Você vai lá. Agora é o seu negócio. É isso aí. É isso aí. Ah, espera! E aí... O que é isso? É isso aí. O que é isso? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. 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 O que é isso? Não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha. Não sei se que a decisão está decidindo. Não é um problema. Mas eu não sei se que eu estou fazendo isso. Não sei se que eu estou fazendo isso. Então, a senhora pode dizer que eu estou fazendo isso. Como é que você está fazendo isso? O que é que você está fazendo? É o que você está fazendo, por favor. Eu vou fazer isso, por favor. Isso é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo. O que é que você está fazendo? Bem, aqui é o primeiro lugar. Deixe-me descanso. O que é isso? 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 O que é? O que? O que é isso? 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 O que é que eu tenho que fazer? Sim, sim, sim. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.